Bom dia galera, tudo bem com vocês? Espero que esteja, hoje é dia 14 de 1 de 2024 Estamos aqui no Suarão Hoje é domingo, o nome do canal é Marcílio Assis O canal é voltado ao interetendimento, voltado ao turismo Daqui de Itanhaém, litoral sul de São Paulo Beleza pessoal? Forte abraço para vocês, vou fazer esse conteúdo aqui um pouco curto para não ficar muito longo Beleza? Fica com Deus, forte abraço, se inscreva no canal, dê um like, compartilhe o vídeo Para ajudar o nosso canal a crescer, valeu, fica com Deus Pessoal, como eu venho falando para vocês aí, estamos aqui no Suarão Litoral sul de São Paulo em Itanhaém A cidadezinha aqui é bem tranquila pessoal Recomendo a vocês, que estamos aí em outro estado, em outro país E venham conhecer aqui o litoral sul em Itanhaém Beleza pessoal? A cidade aqui é muito tranquila Então é desse jeito, cidade limpa Como eu venho falando Nos meus vídeos Gostaria de fazer algumas recomendações aqui para os meus irmãos Aproveitar esse vídeo aqui Mandar um abraço para todos os meus irmãos Especialmente para o meu irmão Maurílio Crescia Meu cunhado Zenaldo Que mora lá em Araraquara Daqui do litoral sul em Itanhaém Onde eu moro lá Vai dar 390 quilômetros É um pouco longe Então aproveitando esse vídeo aqui Quero mandar um abraço para eles Um forte abraço Que eles fiquem com Deus E é isso aí pessoal Dando continuidade no vídeo aqui Estamos aqui na igreja Matriz aqui Do Soarão E é isso aí E é isso aí E é isso aí Pessoal dando continuidade aqui no vídeo Aqui é a aula da praia do Soarão Beleza pessoal Essa aqui é a aula Aqui é a praia do Soarão É isso aí pessoal Como eu venho falando para vocês aí Recomendo A vocês que estão em outro estado Eu venho visitar aqui no litoral sul de Itanhaém Muito ponto turístico aqui legal aqui para vocês visitar E aproveitar e aproveitar e aproveitar com a família Se inscrevam no canal Tem bastante vídeo aqui dos pontos turísticos aqui O nome do canal aqui no litoral sul de São Paulo E vocês vão ver muito ponto turístico aqui legal aqui do litoral sul de São Paulo É isso aí pessoal É isso aí pessoal Agradeço a vocês Vou finalizar esse vídeo Para não ficar muito longo Agradeço a vocês por estar assistindo esse vídeo Agradeço por todos os meus inscritos Quero também aproveitar esse vídeo Agradecer Por ter atingido 2.005 inscritos Sou muito grato a vocês Pela moral que vocês estão me dando aí E é isso aí Valeu Fica com Deus Forte abraço Do Marcílio Assis